Pode ter mais 30 ônibus trabalhando para atender uma população de 200 habitantes. A arrecadação da nossa cidade não caiu, por isso que a cidade continuou crescendo. Os nossos sonhos é ver essa cidade de novo de cabeça erguida, orgulhosa, cheia de esperança, a economia recuperada, os empregos de volta.